E aí galerinha, mais um Davi no Japão, tô num lugar bonito aí pra caramba, agora é outono né, se liga aí, vira a câmera Tem bastante fotógrafo, trouxe o tripézão pesado pra caramba, ó, só uma dica pra vocês, tá? Quem me vê aí pelo Japão, agora eu vou começar a pôr a bandeirinha aí na... a bandeirinha do Brasil, pra todo mundo saber que eu sou brasileiro mesmo E coitado, aquele japonês lá que tá indo embora, tá vendo a moto ali, não, nele não, é o outro ali, aquele de verde lá, ó Ele, coitado, ele veio conversar comigo, ele viu a bandeira, ah, brasileiro né, mas eu tava aqui no celular, pô E aí eu tentando conversar com ele, tentando falar no celular, aí ele, ah, gomené, coitadinho Ah, brasileiro, cara, falando que gosta bastante do Brasil, puxa, eu fico orgulhoso pra caramba E agora onde eu for, vou pôr a bandeira na minha moto, vem cá né, porque a outra quebrou Ah, Davi, o que você veio fazer aqui nesse lugar? Eu vim fotografar, tá bom? Ah, eu sempre, desde pequeno, fui apaixonado pela fotografia, desde quando eu era criança E aqui é um lugar muito bonito, vocês vão ver, vai ter um festival hoje aí E se as fotos ficarem do jeito que eu acho que tem que ficar, ficar bonita Por quê, Davi? Porque eu fui lá no outro lugar lá e as fotos não ficou legal, porque é muita gente, muita mesmo Tá? E aí acaba que não dá pra... fica cheio de gente, né? Não dá nem pra você ver direito, ó As fotos não ficam legal, fica com muita gente E aí não dá pra pôr na internet, né? Porque tem o rosto das pessoas Vamos só dar uma olhadinha rapidinha aí, nas coisinhas aqui, tá? Galera, eu vim aqui Olha, tem até racha, cara, olha que bonito Eu vim aqui essa semana Olha esses aqui, cara, que lindo, ó Tudo feito à mão, ó Eu estive aqui com a Adriella e a Isabela Acho que foi quarta-feira, essa aqui é a lojinha de Omiyagi, né? E lembranças também E... Nós estivemos aqui na quarta Acho que foi quarta-feira mesmo Só que finalzinho da tarde Eu não sei nem se eu postei a foto e não tinha ninguém, né? Os comércio estavam todos fechadinhos É... ó Passar álcool em gel Todo estabelecimento tem álcool aqui nas portas Todo japonês Vamos ver se a gente acha algum sem máscara, tá? Mas acho que tá consumindo Ah, vou tomar, ó Aí, ó E aí, ó Bora dando uma olhadinha aí Ah, tem uma olhadinha aí Deixa eu ver, ó Do Brasil Ah, caramba Se eu tivesse certeza que ia pegar essa do Brasil, eu ia comprar As crianças gostam muito desse tipo de produto aí O que que tá enrolando ali? É o chazinho Se você comprar, né? Ele deu lá pra experimentar Muito bom Caramba, velho, ó Ah, isso aqui Você tem que comprar a fichinha aqui, tá vendo? Aí você compra o etiquetezinho e vai lá e come Ah, bom Acho que vocês não querem ficar vendo muito Ah, ó Só pra falar Vocês sempre perguntam Vou aproveitar que tem ali Tá vendo? Um cadeirante Tem muitas pessoas que me assistem, né? Não vou ficar mostrando E pergunta Davi, como que é aí? Tá? Vou mostrar rápido Eu não conheço, assim, um comércio Que não tenha acesso a cadeirantes aqui Tá bom? Eu não conheço Então aqui, ó É a rampa de acesso Todo estacionamento aqui no Japão Seja de mercado Seja de conveniência Não, de conveniência eu nunca reparei Não, não posso falar, não Mas todos tem área que é pra deficiente, tá? Pelo menos nos mercados E nos shopping É bem pertinho da porta, né? Nas conveniências eu nunca reparei, cara Agora eu não posso falar Mas sempre tem Então, vambora Vamos lá mostrar pra vocês Um pouquinho Conforme for dando Que eu tenho que fotografar também Galera Se liga aí na entrada do templo Bastante árvore O templo aqui é gigante Tem umas trilhas pra fazer Essa entrada que eu tô ouvindo aqui hoje É Fala um pouquinho diferente, né? Da que eu entrei semana passada Tá tendo um negócio de chitigossã É tipo como se fosse o batismo aí no Brasil Pra quem é católico Batiza as crianças Então quando você faz 3, 5 e 7 Aí tem as idades que é pra menina E tem idade que é pra menina, né? Eles vestem uma roupa especial E vem aí Galera Vim pra fotografar hoje, né? Trouxe aí a câmera Que câmera é da Vial? É uma Nikon D3200 Deixa eu mostrar ela aqui A câmera é essa daí Tá? A lente é uma lente da Sigma É uma 105 macro Ela não tem foco, tá? O foco dela não é automático Então eu tenho que focar na mão É foco manual, tá bom? Enquanto isso, tranquilo Porém Eu ia pegar um outro corpo De outra lente Outro Eu tenho 3 câmeras lá em casa, né? Essa daqui É pra hobby E outras duas lá Mais profissional E outras lentes também E eu ia pegar a bolsa Que tava dentro do carro E uns filtros também, né? Pra eu fazer umas longas exposição aqui E aí, o que que aconteceu? Saí de casa, véi Entrei no carro Só peguei o óculos E vazei Porra, que vacilo, véi Só peguei o óculos E saí fora, mano E aí eu sabia Que tinha que pegar alguma coisa Eu falei Ah, deve ser a luva Voltei lá em casa Peguei a luva, véi E vim embora Ainda bem que é perto Tá? Então vou acabar de filmar aí Vou lá pra casa Depois do almoço Eu volto E vou fazer as fotos de novo Dá pra fazer foto? Dá, lógico que dá Só que eu queria fazer Umas longas exposição Pra quê? Pra pegar todo o templo focado E o pessoal tudo andando E ficar tudo esfumaciado, né? Aí eu fiz uma foto aqui E sai o rosto de todo mundo Aparece todo mundo E fica ruim E isso aqui que é o 357 que fala, né? Tá vendo a menininha? Vem pra fazer tipo Como se fosse Eu acho que o batismo Ou algumas coisas desse tipo aí Então bora Só filmar mais um pouco aí Aqui é o ponto final Do templo, né? Eu não sei se aqui É pra apresentações O que que é aí em cima E eu vou lá Pra lá Pro lado da natureza Agora Tá bom? Vamos pra lá Aí eu tenho aquela menininha ali Tinha mais duas menininhas Já perdi as menininhas Cadê? Deve ser que tão lá Pra dentro lá Olha lá o menininho Então tão aí Vamos pra lá Ó, isso aqui é pra vocês Verem um pouquinho como que é No verão lota de gente Aí não Eu não sei o que que eles Se é pedra O que que eles ficam pegando aí Né? Nesse Nesse coisa aí Não sei se acham As pedras bonitas Ou ficam pegando Caranguejinho, né? E tem bastante gente Que veio aqui hoje Pra fazer ensaios fotográficos Também da maioridade Já não tá mais tão vermelhinho Cara Já acabou o vermelho Tá vendo? Morreu tudo Não tá tão legal Nossa Três dias atrás Aí tava bonito Hoje já não tá tão bonito Mais Galera, ó Há três dias atrás Aí talvez quatro Eu não sei Mas eu vim aqui, cara Tava vermelho Tava vermelho Tava caindo Agora tá todo verde, ó Parece que tipo assim Choveu Também tá chovendo aqui, ó E tá vendo, ó Cheio de folha amarela Cara, tava coisa mais bonita, véi Ali, ó Contra o sol Não sei se dá pra vocês verem Tá vendo? Ainda fica um pouquinho Só que já é folhas novas Então Não tá aquele amarelo bonito Cara, tava coisa mais linda Linda mesmo aqui As estações no Japão São todas São todas Muito rápido, tá? O que que acontece Quando é época do sakurai É coisa de uma semana Que é a cerejeira Olha aí Não tava Realmente Não tava tudo Eu vi que já estavam morrendo, né? Já estavam acabando Porém Não tava Aparentando Não sei se é por causa da chuva Que derrubou tudo Tá vendo? Bastante Folha aí dentro do 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 riachozinho, né? Essa daqui, ó Tá? Vamos ver se dá pra vocês verem bem Ela é aproximadamente, ó Três dedos aí Quatro Talvez Tá vendo? Vou colocar aqui pra vocês Verem o tamanho da folha No Canadá tem Eu acho que essa folha aí também Eu não sei se lá é maior Pô, caramba, véi Eu tinha que ter vindo na chuva aqui mesmo Mostrar pra vocês aí Como que tava Muito, muito bonito, cara Tava show de bola isso aqui Ah, pena que eu vim tarde Né? E aí Eu acho que eu ainda tenho uma foto Que eu fiz com o celular Que eu não trouxe a câmera E eu vou ver se eu acho E mostro pra vocês aí Galera O vídeo vai ficar por aqui Tá bom Ah Não deu pra fazer as fotos que eu queria A câmera Eu acho que se eu fiz duas, três fotos Foi muito aí Vou tentar fazer umas longas de exposição Não deu A bateria não vai O Live view da câmera não funciona Pensa, véi Tudo dando errado Sei lá Eu tinha duas lentes Grande angular, né? Quebrou tudo Meus equipamentos de filmagem estão estragados As lentes quebrou Uma 24-70 É 2-8 E a outra era Eu não lembro qual que era a outra Então E quebrou uma 18-135 Também quebrou É, meu amigo Tá zoadão E esse negócio de YouTube Deve dar dinheiro Porque lá Tem um senhorzinho, cara Ele tá com equipamento Violento lá pra filmagem Tá até com estabilizador Aquele cara ali Investiu até pesado Nos microfones Ele deve manjar Mas é isso aí Vambora Vamos tentar Voltar mais tarde Vou trazer o equipamento correto Né? Esse aqui não deu Tá? Não da câmera e da lente É, a câmera Zoou a bateria também E eu ainda chequei lá em casa 60% Antes de sair, né? Falei, ah, beleza A câmera tá bom aí pra fotografar Aqui vai Ah, já mostrei as folhinhas pra vocês, né? Mas aqui, ó Talvez em cima dessa ponte Vai dar pra vocês ver melhorzinho Como que eles ficam bem vermelho Tá? Aqui é que elas já estão bem murchinhas Mas é isso aí Vambora Bonito, bonito mesmo pra lá Vou embora por aqui Não consegui fazer as fotos que eu queria Que são as fotos aí meia boca Que qualquer um celular faz Não desmerecendo, né? Mas pra você vir com o equipamento aí Esse aqui é o equipamento de entrada Essa câmera que eu tô, né? Mas sem ter nada a ver Mas a lente Já não é um lente de entrada Você já tem que saber usar um foco manual Se você não sabe usar um foco manual Você nem usa essa lente Porque você vai Falta um certo desfocada Então você tem que ter um pouquinho de conhecimento aí De fotografia pra operar um equipamento desse E pra você vir com o equipamento desse aqui E sair sem foto, sem nada Lógico que faltou Igual eu falei pra você Eu não trouxe os filtros Eu não sei por que Você usa o visor traseiro da câmera Esse visorzinho aqui, ó E aperta pra tirar foto Ele não vai, cara Ah, tá zoado E a bateria também já tava acabando Não sei se é por causa da bateria Que o visorzinho não queria funcionar Mas e aí? Vou voltar depois do almoço Depois do almoço eu vou voltar Vou trazer a Isabela aí Vou trazer a outra Vou pegar outra câmera Vou até carregar essa bateria aqui Vou pegar outra câmera Vou trazer Uma outra lente lá Ih, caramba Até o tripé agora aí, ó Saiu fora Obrigado Vira a câmera Galera, obrigado pra quem assistiu até aqui Tá bom? Valeu Forte abraço aí Davi no Japão Fui